Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, finalmente esse é o nosso vídeo de bate-papo, resenha, barra, review do grande clássico Shadow of the Colossus de PS2, lançado em 2005, relançado, remasterizado pro PS3 e depois lançado novamente pro poderoso PS4 em 2018. Tive a oportunidade de zerar esse jogo em live lá na Twitch, sendo acompanhado por centenas de membros Prime. Eu tenho muita coisa pra falar sobre esse jogo que eu mal joguei e já considero pacas. Então se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, a Terabate Shop e a GVG Mall. Me segue lá na Twitch pra acompanhar as lives do canal. Tá rolando o sorteio dos Primes, do jogo Last of Us 2, que vai ser sorteado no dia do lançamento do jogo. E o canal também tá com link de afiliado com a Amazon. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, puder usar o link do canal. Eu agradeço e vamos lá pro vídeo. O craque é igual o João 1010. Só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e cumpre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, o vídeo é um bate-papo, barra resenha, barra review, como eu venho tentando fazer aqui nos últimos vídeos. Porque eu tenho sentido assistindo os meus vídeos que tudo tá ficando muito mecânico. Muitas vezes eu pareço um ator ou um apresentador, coisa que eu não sou. E eu não quero perder a essência aqui do canal, que é bater papo com os inscritos. Então, esse vídeo é um vídeo de Shadow of the Colossus. Eu quero que vocês coloquem os comentários sobre o que vocês acharam do vídeo. Sobre o que vocês acharam das minhas opiniões. E sobre o que vocês acham do jogo em si. Porque eu sei que o Shadow of the Colossus, pra muitas pessoas, é o melhor jogo que elas jogaram na vida. Então, bom. Vamos lá fazer esse vídeo da forma mais sincera e honesta possível. Eu vejo muitos vídeos de review aí pelos canais, mas a pessoa nunca bota o rosto dela. Então, a gente nunca sabe, pelo menos eu nunca sei se aquela pessoa tá sendo honesta o suficiente. Aqui você pode olhar pra mim, olho no olho, e saber se eu tô sendo sincero ou não em relação a tudo aquilo que eu tô falando. Então, vamos lá. Shadow of the Colossus lançado em 2005, pro PS2, que eu não tive, e não tive oportunidade de jogar. O Shadow of the Colossus na época do lançamento. Eu conheço muitas pessoas próximas a mim, que sempre falaram desse jogo. O Marcelo Schindelau, o Ragnar do Meia, é um cara que tem esse jogo como um dos melhores jogos que ele jogou na vida dele. A gente trabalhou muito tempo junto, e ele sempre falou, cara, joga o Shadow of the Colossus, joga o Shadow of the Colossus, é o melhor jogo que eu joguei e tal. E também o Ico, né? Ele é um fã do Ico. E eu nunca tive oportunidade de jogar. Nem no emulador, nem nada. Eu vi algumas imagens do Shadow of the Colossus. Quando eu vi as imagens na época do lançamento, próximo lançamento em 2005, do MBC, do M7, 2008, quando foi relançado no PS3, eu via que o jogo era um jogo realmente muito bonito. Eu não sabia absolutamente nada do Shadow of the Colossus. Nada. Eu via o molequinho andando em cima do cavalinho, e via aqueles gráficos bonitos, e aqueles Colossus gigantes, aqueles inimigos gigantes. Coisa que não tinha no PC na época, mas no console, esses personagens gigantescos já começavam a aparecer. Como, por exemplo, no World of War, a primeira vez que eu vi algo assim no PC foi com o jogo Lost Planet. E eu achei aquilo ali absurdo. Então, quando eu vi as imagens do Shadow of the Colossus, eu ficava assim, caraca, eu quero jogar esse jogo aí um dia. Só que passou muito tempo, né? Passou-se muito tempo, desde o lançamento, e o jogo foi relançado pro PS4. Alguns inscritos falaram que a Sony relançou esse jogo do zero, refez o jogo do zero, o que, sinceramente, eu acho muito difícil, porque o jogo tem muitos problemas de jogabilidade, que eu acredito que tinha também no PS2 e no PS3, e foi relançado no PS4 com os mesmos problemas. Então, a primeira coisa que eu vou falar sobre o jogo é daquilo que eu não gostei, que foi, basicamente, a jogabilidade. Tudo que envolve a jogabilidade. Eu posso ser enfático aqui pra vocês dizer que, sem dúvida, é uma das piores jogabilidades que eu vi até hoje na minha vida. Ou, pelo menos, que eu insisti em jogar. Porque, geralmente, quando eu pego um jogo que tem a jogabilidade muito ruim, eu desisto bem rápido. Eu começo a jogar e desisto. Falo, não, cara, isso aqui não dá pra jogar. Mas, vamos lá. A primeira coisa que eu achei muito estranha no Shadow of the Colossus é que, quando você coloca o direcional pra frente pro boneco andar, ele anda como se ele estivesse fazendo alguns passos pra não ser ouvido. Um passo bem devagarinho ali. Ou, então, pra você tomar cuidado pra não cair, num panhasco e tal. E isso poderia ter sido implementado segurando um botão. Em alguns jogos, você segura um botão, o boneco anda daquela forma ali, pra você tomar mais cuidado com os seus passos. No Shadow of the Colossus não acontece isso. Você bota pra frente, ele anda dessa forma, você segura mais pra frente, o boneco corre desgovernadamente. E essa foi a primeira percepção que eu tive do jogo. Quando eu botei pra frente, o boneco saiu correndo. Eu falei, caralho, a jogabilidade é meio estranha. O pulo do boneco é igual do Ryu, do Street Fighter. O cara pula, caralho, lá no céu. Quase, mas beleza. Então, eu comecei a jogar. Ali dentro do templo, a câmera funciona normalmente. Só que quando você sai, a câmera quer te mostrar toda a vastidão e grandiosidade dos cenários e da ambientação do jogo. E isso pode ter funcionado muito bem em 2005. E eu também sou enfático ao dizer que se não fosse esse jogo de câmeras, Shadow of the Colossus talvez não seria o Shadow of the Colossus que as pessoas têm hoje em dia, até como uma religião. Aquela parte do jogo de câmeras, com certeza, foi pra mostrar pro jogador toda a dramaticidade da ambientação do jogo. Daquele momento que o personagem tá vivendo. Sozinho, no meio do nada, ele e um cavalo sem saber pra onde ir, só seguindo a luz de uma espada. Então, é muito interessante que a câmera fique girando ali, mostrando, você cavalgando ali em cima do seu cavalinho agro. Então, aquilo ali foi muito interessante na época do lançamento do jogo. Hoje em dia, na versão do PS4, ainda é muito bonito, né? Você segurar o botão ali, ficar cavalgando e vendo toda aquela ambientação, né? É muito maneiro. Só que quando você vai controlar, é um sofrimento, cara. Quando você vai controlar ali o cavalo, seja o boneco andando sozinho, seja o cavalo, é realmente muito ruim. E algumas pessoas disseram assim, ah, mas isso é pra aumentar a dificuldade. Tipo, a dificuldade de você simplesmente andar pelo cenário, né? O Kojima fala, não, a dificuldade do Death Stranding é o cenário. A dificuldade do Shadow of the Colossus é a câmera e a jogabilidade, né? Então, a parte dos Colossus, você segurar, quando você segura ali no pelo dos Colossus e tal, ele fica balançando. Muitas vezes ele entra, acontece alguns glitches gráficos ali. Aquilo ali, tudo bem. Aquilo ali, pra mim, talvez aquilo ali tenha sido pra dificultar. Porque os Colossus, eles não reagem. Então, você ficar em cima do Colossus, tem gente que tem que controlar a estamina. Ele não pode simplesmente sair subindo, ele fica esperando o Colossus balança e tal. Aquilo ali é interessante até. Mas as pessoas dizerem que a câmera do jogo tem a ver com a dificuldade, eu acredito que não. A câmera foi pra trazer dramaticidade, funcionou muito bem no PS2 na época, mas não funciona no PS4 hoje em dia. E além disso, na jogabilidade, a gente tem vários glitches do personagem entrando nos objetos do cenário. Você vai pular, ele entra na plataforma, ele escorrega, ele entra dentro do cenário, ele entra dentro do Colossus. Tem muitos problemas em relação à jogabilidade do jogo. E a câmera, que tem vontade própria. A câmera, ela filma o que ela quer. Muitas vezes você quer mostrar, quer parar e apreciar o cenário. E ela dificulta até isso. O que foi me deixando nervoso. Em alguns momentos do jogo, parecia que eu tava lutando contra a jogabilidade. Contra o controle do jogo, contra a câmera. E também contra o Colosso. Então, fui ficando irritado ali, irritado, irritado, irritado. E eu quase desisti do Shadow of the Colossus após a primeira live. Após mais ou menos 3, 4 horas de jogo. 3 Colossus mortos, alguma coisa assim. Eu não sabia o caminho dos Colossus. Então, fui jogando ali com bastante calma. E eu quase desisti. A gente chegou a fazer uma outra enquete. O Shadow of the Colossus, ele venceu. Ele foi escolhido porque ele venceu uma enquete em cima de 4 jogos. E ele venceu por 0,2 o Horizon Zero Dawn. E como eu tive tanta dificuldade pra jogar. Por conta das câmeras e da jogabilidade. Eu abri uma outra enquete no Twitter. E a galera escolheu o Horizon Zero Dawn. E eu iniciei uma nova live com o nome de Horizon Zero Dawn. Só que alguma coisa tava falando ali na minha cabeça. Você volta. Joga o jogo. Joga o jogo. Eu pensei no Final Fantasy VII. Que é, pra mim, o jogo que eu tenho. Como o melhor jogo que eu joguei na minha vida. E se eu fosse indicar o Final Fantasy VII pra alguém. Hoje em dia, como eu já indiquei pra tantas pessoas. O original. As pessoas teriam muita dificuldade. Com a jogabilidade. Com os gráficos. Com o combate. E certamente elas não teriam a mesma experiência que eu tive jogando na época. Então, eu entendo que se eu tivesse jogado o Shadow of the Colossus. Lá em 2005. Que ele seria um dos jogos mais interessantes que eu joguei. Porque a história do jogo. Ela é sensacional. É uma história bem simples. Mas é uma história sensacional. Que mesclada e misturada. Com a ambientação do jogo. E também com as músicas. Que são incríveis. Fazendo o jogo uma grande obra de arte. Uma pena. Uma pena que seja prejudicada. Pela jogabilidade. Eu sei que tem dezenas de vídeos aí na internet. Que o jogo virou uma religião. E que o jogo tem... Embora a história seja muito bem definida. As pessoas abrem várias interpretações possíveis. Pra mim. A história é exatamente aquilo ali. Que mostrou. O menino que vai ressuscitar. Uma menina. Não se sabe se é... Uma... Se é a amada dele. Se é... A irmã dele. Não se sabe exatamente qual a relação. Entre os dois. Ele só diz que ela foi sacrificada. Provavelmente. Se ela foi sacrificada. Foi pela tribo. Onde eles viviam. E que ele quer reviver ela. Ele ouviu. Que naquele templo. As pessoas podem ser... Ressuscitadas. E a entidade que habita naquele tempo ali. Ela até faz uma indagação. Não são vocês que dizem que quando a alma sai... Quando uma pessoa morre. Não tem mais como voltar. Então provavelmente rolou algum conflito de religião. Entre aqueles... Aqueles seres que viviam ali na terra proibida. O dormem no caso. Que é essa entidade. E a tribo lá. Dos humanos. Em que ele foi... Os humanos provavelmente venceram. E o dormem foi aprisionado. Ali. E o dormem diz pra ele que... Olha. Você quer... Você quer ressuscitar uma pessoa. Só que o preço. A ser pago por isso. Pode ser muito alto. O personagem diz que ele vai pagar qualquer preço. E sem questionar. Ele vai atrás daqueles 15 colossos. E... Eu fui jogando. Jogando, jogando. E eu percebi que os colossos... Primeiro que eles não tinham cara de maus. Embora fossem monstros. Entre aspas. Gigantescos. Eles não tinham aparência de... De algo maléfico. Né. Então... Eu fui percebendo que eles também não reagiam. A maioria deles não reagiu. E os que reagiram. Foi porque talvez a gente chega ali. E... E começa... E mostra... Demonstra uma ameaça pra eles. Né. Então eles reagem. Ali contra a gente. Na metade do jogo eu percebi assim. Porra. Será que a gente tá fazendo a coisa certa? Será que a gente tá fazendo a coisa certa? E eu consegui matar a história na metade do jogo. Né. Isso é por conta da minha experiência em videogames. Filmes. Séries e livros. Então eu consegui entender o que ia acontecer. Né. E talvez isso não tivesse acontecido se eu tivesse jogado o jogo. Em 2004, 2005 lá. Quando foi lançado. Mas... Fui... Continuei, 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 continuei. E... O jogo deixa tudo pro final. O jogo deixa tudo pro final. O final do jogo ele é simplesmente... Incrível, cara. E quando tudo terminou. Eu fiz um comentário. Que eu nem mesmo percebi. Foi algo involuntário. Quase que involuntário. Que um inscrito pegou. Durante a saga que ele acompanhou aqui. No YouTube. Ele botou assim. Cara. Olha o comentário que você fez. E o comentário foi. Que jogo triste. Quer dizer. Eu tava jogando ali. Fui jogando, 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 jogando. Jogando. E você percebe. Durante todo o jogo, cara. A solidão do personagem. A insegurança do personagem. De não saber o que tá acontecendo. Isso é transmitido pra gente. A gente não sabe o que tá acontecendo. Não tem nenhum NPC. Pra gente conversar. Pra gente falar nada. A gente não sabe se tá fazendo a coisa certa. E a gente lida. Com esses sentimentos do jogo. O tempo inteiro. Porque a gente fica em busca ali. De acontecer alguma coisa. De aparecer um personagem. De. Sei lá. De algum. De se achar alguma placa. Alguma coisa. Que vai falar alguma coisa. Sobre aquele mundo ali. Só que você não sabe. Absolutamente nada. Absolutamente nada. No final do jogo. Ele é conhecido por todo mundo. Eu vou falar aqui. Se você não conhece. Sai do vídeo. No final do jogo. A gente consegue. Completar a missão. A gente mata os 15 colossus. E. Acaba sendo transformado. Em um. Parece ser um demônio. Ele cria um chifrezinho ali. O nosso boneco. E. A entidade. Diz que se apoderou. Do corpo. Do nosso personagem. E. Outras pessoas. Do vilarejo. Chegam até. O templo. E. Eles decidem matar. Ele. Por conta da criatura. Deplorável. Que ele se tornou. Então. O nosso personagem. Morre. Ele é dominado. Pela entidade. As pessoas que chegam ali. Matam. O nosso personagem. A entidade. Cumpre. A sua parte do trato. Ressuscita. A menina. Porém. Ela fica viva. Presa. Naquele mundo ali. Sozinha. Provavelmente. Para sempre. E o nosso boneco. Ele é sugado. Nosso personagem. Ele é sugado. Para um poço. Quando o cara joga a espada. Lá embaixo. Para selar. Mais uma vez. O templo. E. A gente ressuscita. Né. Volta a vida. Como um bebezinho. Com chifre. A gente não sabe. Se a gente continua. Como dorme. Ou se a gente morreu. Ou se ele continua. Ou se o dorme. Continua. Usando. O corpo do personagem. E também a gente não sabe. Quem é a menina. Se realmente a menina ressuscitou. Ela parece reconhecer o cavalo. Então pode ser que seja ela. Ou também pode ser alguma outra entidade. Que entrou. Ali no corpo. Eu acredito. Que seja ela. Né. Porque ela reconhece. O cavalo. Mas é um jogo muito triste. Né. A menina. Ela vai ficar. Presa. Ali naquele mundo. Para sempre. É o que o jogo indica. Para a gente. Então essa história. Esse final. Talvez seja um dos finais. Mais tristes. Que eu vi até hoje. Num jogo de videogame. Retratado de uma forma. Tão brilhante. E eu acho que o jogo. Ele tenta passar para a gente. O sentimento. De como é. Você. Perder uma pessoa. Né. Porque. A princípio. O personagem. Ele perde alguém. Que ele ama muito. E ele vai. Até o fim. Para tentar trazer. Essa pessoa. De volta à vida. E toda aquela. Vastidão. Né. Todo aquele silêncio. Do lugar. Aquilo ali. Talvez. Mostre a dor. De uma pessoa. Que perdeu alguém. Que ama. Né. Porque geralmente. Essa é uma dor. Que a gente vive sozinho. Por mais que tenham pessoas. Que queiram ajudar. Como por exemplo. O dormem. Como por exemplo. O próprio cavalo. O agro. Que acompanha ele. Você sempre vai viver. Essa dor sozinho. Uma hora ou outra. Você vai parar. Sozinho. E você vai sofrer. Aquilo ali. Então. Para mim. O jogo. Ele tenta. Mostrar isso. Para o personagem. Que as vezes. A gente. Acaba se perdendo. Numa dor. Que vai levar a gente. A. Sei lá. Uma depressão. Profunda. A. Sei lá. A fazer coisas. Que vão piorar. Ainda mais. A situação. Quando melhor seria. Simplesmente. Você aceitar. Que a vida é assim. As pessoas vão embora. E. Que você não deve se perder. Por conta disso. E é exatamente isso. Que acontece com o nosso personagem. Ele vai. Até o fim. Ele faz de tudo. Para poder trazer aquela pessoa. De volta. Ele consegue trazer. A pessoa de volta. Mas ele morre. E talvez. Aceitar. A lei da vida. Fosse o melhor caminho. Isso foi o que eu senti. Jogando. O Shadow of the Colossus. E pensando depois. Em tudo. Que o cara que escreveu a história. Os diretores. E tal. Tentaram passar para a gente. Embora a história. Seja muito definida. Muito bem definida. Né. E tem algumas coisas ali. Que as pessoas querem entender. Mas que não faz muito sentido. Você ficar entendendo. Essa parte. Dos sentimentos. Do personagem. O que está passando. Pela cabeça dele. É muito interpretativo. Então o cara. O personagem. O Wander. Ele acaba botando. Tudo a perder. Por conta. De não saber lidar. Com a perda. Bom. É um jogo. Pesado. Né. É um jogo. Muito pesado. E. Aquele final ali. Ele vale. Por. Tudo. Vale por todos os problemas. De jogabilidade. Vale pela câmera louca. Vale pelo personagem. Entrando no cenário. Foi um jogo realmente. Muito interessante. Eu joguei depois. O Last Guardian. Também. Que eu achei melhor. Do que o Shadow of the Colossus. Né. E. Eu vou trazer também. Uma resenha. Do Last Guardian. E eu queria jogar o Ico. Né. Que é. Uma sequência. Do Shadow of the Colossus. Pelo que eu fiquei sabendo. Mas ele não foi relançado. Até agora. Queria que fosse relançado. Com gráficos novos. E principalmente. Com uma jogabilidade nova. Seria muito difícil. Eu conseguir jogar. Por conta dos gráficos. Ultrapassados. E também por conta da jogabilidade. Ultrapassada. Então. O Ico. Eu vou ficar na espera. Para ver. O que pode acontecer. Talvez um dia. Tenha um. Um. Remake. Um remaster. Alguma coisa assim. A gente tem que jogar os jogos. Né. Na época que eles foram lançados. Cara. Porque senão. Se perdem no tempo. E a gente. Muitas vezes. Não consegue jogar. Porque a gente vai. Envelhecendo. As pessoas casam. Tem filhos. Tem que trabalhar. Então. Quando você para. Para jogar. Um jogo datado. Né. Pessoal. Quando você está ficando velho. É complicado. Né. É muito complicado. E talvez. Se não fosse a força da galera. Aqui do canal. Falar. Pô. Não. Joga. 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 Insistindo. Para que eu jogasse. Nem. Talvez. Eu tivesse desistido. Ali na primeira live. Como quase eu desisti. E eu teria perdido. Uma das histórias. Mais. Profundas. Que eu vi até hoje. Num jogo. De videogame. Não é como. Um jogo. Interpretativo. Como limbo. Por exemplo. por exemplo, que começa e termina e você não entende nada, como Inside, começa e termina e você não entende nada, e tantos outros jogos que tem para PC, que começa e termina, tem para PC e tem para consoles também, que começa e termina e você não entende nada, ali eu sabia que alguma coisa ia acontecer por conta da primeira CG, por conta da profundidade da primeira CG, eles não iam deixar esse jogo terminar sem pé nem cabeça, e valeu a pena, valeu muito, a pena jogar o Shadow of the Colossus, eu sei que o jogo tem muitos segredos, tem pessoas que jogam até hoje, que faz time attack, que não sei o que, que não sei o que lá, nada disso me interessa, para mim, o que os caras botaram ali no jogo, já é o suficiente, eu acho que a gente podia até chegar a mais ambientes e tal, ter alguma explicação a mais, mas talvez o jogo perdesse a essência, a gente não sabe se teve problema de memória, provavelmente teve problema de memória na época do lançamento e tal, do PS2, mas eu acho que está muito bom, está muito bom, e se o jogo fosse relançado para o PS4, sem aquela câmera doida, que tem vida própria, eu acho que em controlar a câmera ou dorme, cara, ia ser uma choradeira incrível, a galera ia chorar, ia chorar, ia chorar, os sonistas, loucos, iam chorar, iam hatear o jogo, iam falar que perdeu a essência, e provavelmente perderia, mas a Sony poderia ter botado duas câmeras, a câmera para a galera que não jogou na época, e a câmera para a galera que é saudosista, então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu gostei do Shadow of the Colossus, embora tenha muitos problemas, é um jogo que eu recomendo, se você tem paciência para jogar, e eu acho difícil que até alguém não tenha jogado hoje em dia, né, porque pelo menos não é inscrito aqui do canal, porque realmente a galera chegou em peso falando do jogo, mas se você não jogou, nunca caiu no spoiler, e pretende jogar, eu recomendo que faça o mais rápido possível, grande abraço a todos, me segue lá na Twitch, utilize os links aqui do canal para você jogar, o link da Amazon, vire Prime lá na Twitch para você participar do sorteio do The Last of Us 2, é nóis, tamo junto, e até a próxima.